Daqui a 28 anos, uma coisa assim, eu tenho 49 anos de idade, então quando eu era criança, foi na década de 60 e 70, uma coisa que a gente observava era os filmes de ficção, para onde apontavam os filmes de ficção. E depois de viver 49 anos, eu descobri uma coisa, que a gente só vai para onde a gente imagina. Então a gente precisa imaginar, quer dizer, se eu assistia aos Jetsons, que eles tinham um sistema de vida de uma determinada forma, hoje muitas coisas dessas vão chegando por conta do avanço tecnológico. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de usar essa alavanca que pode ser esse avanço tecnológico no sentido de construir uma sociedade, uma relação entre mulheres e homens, nas quais as coisas possam ter suas diferenças, mas que possam ter mais equidade. Acho que a questão não é uma questão da igualdade, mas é uma questão da equidade, que a gente está precisando na sociedade para fazer esse equilíbrio. E aí precisa participar. Então acho que esse espaço de hoje é o que está construindo o espaço de 2040. Isso é uma coisa que é óbvia, mas que a gente esquece. Eu imagino que a gente vai ter uma sociedade mais equânime. Pelo menos eu trabalho para isso, eu luto para isso, eu me dedico a isso, tanto no trabalho que eu faço individual na clínica, quanto na formação em educação não formal na escola de governo. Que é poder, acho que daqui a 28 anos a gente vai ter, eu acredito que a gente vai ter menos desigualdade, tanto nas relações de gênero, mas quanto nas relações sociais. Acho que tem um embate no mundo, acho que pipocam micromovimentos pelo mundo todo, que na medida em que a tecnologia colaborar para formar essa grande rede, a gente vai ter uma rede que vai ser uma teia de aranha, e essa teia de aranha vai sustentar o que virá de novo. Eu imagino que as mulheres vão poder ter uma relação muito mais complementar com os homens, e os homens muito mais complementares com as mulheres. Eu acho, por exemplo, assim, a gente teve nas eleições passadas municipais por todo o Brasil, um tema que nessas eleições de novo foi preponderante, que era a deficiência de creches. Eu entendo, não tenho estudo que prova isso, mas eu entendo, na minha compreensão, é que isso tem relação direta com o baixo número de mulheres nos cargos de representação. Então, assim, eu imagino que, na medida em que as pautas serão mais femininas, e os homens vão parar de se sentir tão ameaçados por isso. Eu imagino que seja assim a organização. Eu acho que vão ter pautas mais femininas, eu acho que o modo de funcionar vai poder ser mais espontâneo, que as mulheres são mais espontâneas, vai ter mais diversidade, porque as mulheres, em geral, lidam melhor com a diversidade do que os homens. Eu acho que assim por diante. É difícil imaginar como é que isso desdobra na prática. Eu acho que, na prática, as relações de trabalho também vão ser diferentes. Eu acho que as pessoas vão estar... Muita gente vai trabalhar, mas vai trabalhar não com a obrigatoriedade de estar no mesmo espaço a todo tempo. Eu acho que isso já começa a acontecer, isso vai se desdobrar, isso vai poder absorver melhor o feminino, na medida em que a mulher tem... Ela dá a luz, ela amamenta. Então, acho que essas coisas vão estar muito mais presentes. Eu acho que as pessoas vão estar muito mais presentes.